Olá, sejam bem-vindos ao curso Dificuldades Ortográficas na Língua Portuguesa. Aqui com vocês, professor Eliette Cássia. Essa é a nossa aula 7 e hoje nós vamos falar de agente junto e agente separado. Essa palavrinha que causa muita confusão e que a maioria escreve agente no lugar de agente, que significa nós. Então, vamos ver o conceito aqui de agente, escrito tudo junto. Agente escrito junto é um substantivo comum e se refere à pessoa que faz algo. Sabe aquele espião do FBI que entra e aparece nos filmes de Hollywood? Então, ele é um agente federal, agente escrito junto. Então, toda vez que vocês forem escrever agente e tiveram um impulso de escrever agente tudo junto, sendo que, na verdade, você quer se referir a agente, nós, eu e você, agente, vamos fazer algo, né? Que é uma expressão comum no uso do dia a dia. Eu quero que vocês associem e lembrem dessa imagem aqui, ó. De um agente, agente do FBI, agente, nós vamos ver ali agora o uso de agente no próximo slide. Mas sempre que for lembrar, associe dessa imagem, desse moço aí, né? Vai tirando. Então, o que que acontece? Agente, quando eu escrevo ele tudo junto, eu tô me referindo a um agente secreto, a um agente de polícia, agente imobiliário, agente de execução, agente da passiva. Então, sempre vai ter um sentido de alguém que faz alguma coisa, tá? Então, é esse o uso, aquele uso no Facebook que todo mundo escreve e as pessoas condenam, né? Como a gente já viu na aula 2, que fala sobre os postos, né? Os postos, as postagens, né? Com os erros ortográficos. E a palavra campeã de escrita errada, então, é essa lá, né? Não erre mais, só fala, só fale e só escreva agente quando você estiver se referindo a algum agente secreto, ou da polícia, ou imobiliário, ou de execução, ou da passiva, ou qualquer outro sujeito que faça alguma coisa, tá? Então, nós vamos seguir aqui e eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos de uso de agente em frases, tá? Aquele agente da polícia conseguiu prender o ladrão, tá? Exemplo 1. Exemplo 2. O agente de passivo equivale ao sujeito de voz ativa. Exemplo 3. A agente secreta está em missão num país estrangeiro. Então, aqui, exemplos de como você usa agente escrito todo junto. Vamos, então, agora para a outra palavra, né? Que é usada, que tem o mesmo som, praticamente, e a única coisa que separa é esse espaço aqui pra não ser e o significado, a semântica, né? Que é o que difere o agente escrito junto do agente escrito de forma separada. Então, vamos pro conceito. Eu quero que vocês, antes, né? Do conceito, associe, sempre lembre que agente separado tem o mesmo significado de nós. Agente escrito separado é uma locução pronominal equivalente ao pronome pessoal reto, nós. Não precisa gravar esse conceito todo, né? Basta que você lembre que agente é nós. E aí, vamos por alguns exemplos de agente no sentido de nós. Agente vai... Ah, é uma frase bastante comum, né? Que todo mundo... Não é mais nós vamos, né? Mas agente vai se torno comum, agente espera, agente quer, agente pode, agente sabe. Então, todos esses aqui são exemplos que você usa quando você está se referindo agente escrito de forma separada, que significa nós, ok? Vamos, então, para alguns exemplos de frases escritas com agente escrito de forma separada. Frase 1. A gente vai à praia depois do almoço. Podemos, então, substituir agente por nós aqui, que vai dar certo. Nós iremos à praia depois do almoço. No mesmo sentido, é um pouco com a conjugação verbal, que não se usa tanto na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia, mas dá para substituir, tá? Então, o exemplo 2. Ontem a gente falou com ele, mas ele continuava triste com a situação. Então, a gente aqui também, de novo, no sentido de nós, tá? No exemplo 3. Toda a gente sabe que um dia tem 24 horas. Toda a gente sabe que um dia tem 24 horas. Então, todos nós sabemos que o dia tem 24 horas. Esse é o sentido da palavra. Como vocês puderam ver, é um assunto bastante simples, né? A troca, basta trocar agente no sentido de nós, né? Quando você quer dizer eu e você, você e mais outra pessoa, por nós. E o agente escrito todos juntos apenas quando você for falar de um agente da polícia, um agente do FBI, alguma coisa nesse sentido. Então, muito obrigada por assistir. Me siga na Uniacademia CSL Cássia. Avalie esse curso, compartilhe, deixe seu comentário, que isso me ajuda muito. Eu me posto muito com a sua opinião, certo? Muito obrigada e até a próxima aula.